Aleluia! Aleluia! E aí E aí Peco-pa-solo pai febo-bista, peco-pa-solo cat febo-bista E dia no iega, bode-no de prepara E di bisavo bim-manevota, si bim-bim-manevota Vamo, kule! Yo, stavo! Divergate tabo! Yo, stavo! Ela lava mi cura Yo, stavo! Ela lava o grano gafa que os tagam Yo, stavo! E que bisavo com fomenta? Yo, stavo! Yo, stavo! Divergate tabo! Yo, stavo! E ela lava mi cura Yo, stavo! Tra luka pa costa camion Yo, stavo! E que bisavo com fomenta? Ok, position, do you take a iva? Come on, come on, come on, come on! This is Caribbean, I know the sound of the Caribbean! Hey! 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 O que? O que? O que? Ela vim cá ver a mim, saca-me fui tomado Vim aí fui caminha, pra minha vida é eterno Ela vim salvar a mim, saca-me fui tomado Me que me salvo com bonita Estravo mente, estravo arma, estravo coração Alto, pampa-riva, gloria e tata, tata comia, aleluia Estravo mente no requier Estravo mente, estravo arma, estravo coração Alto, pampa-riva, gloria e tata, tata comia, aleluia Gloria e tata, tata comia, aleluia Aleluia E ela vim salvar a mim, saca-me fui tomado E ela vim salvar a mim, saca-me fui tomada E ela me salvo com bonita, tata comia, tata comia Data comia, tata comia, os tata comia, aleluia Tata comia, aleluia E ela lava a mim, saca-me fui tomada Ei ei ela lába Mi coração Para o alabou Tralou quanto a campion Mi kibisavo Com bom e dá Ei 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 Oké, vamos lá pra vocês Não vi um movimento... Não movimento, não movimento... Ei, ei! Stop, 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 stop! Se você está buscando alegria... Tá de Jesus Cristo tenta! Se você está buscando alegria... De Jesus Cristo tenta! Se botar buscando alegria, de Jesus Cristo dire Se botar buscando alegria, de Jesus Cristo dire E tá bom dilante, e tá bom atrás, e tá bom tipo Aça vai riar lá bem, e tá bom dilante, e tá bom atrás E tá bom tipo, aça vai riar lá bem Se botar buscando alegria, de Jesus Cristo dire Se botar buscando alegria, de Jesus Cristo dire E tá bom dilante, e tá bom atrás, e tá bom tipo Aça vai riar lá bem, e tá bom dilante E tá bom tipo, aça vai riar lá bem Aça, 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 a Coursu bem-rasar, a ser morreu, a ser serion, a ser morreu, a ser morreu. Asse, 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 asse. Hacê, 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 Hacê Se eu estou buscando alegria, tenho sufrido em você Se eu estou buscando alegria, tenho sufrido em você E estamos diante, e estamos atrás, e estamos de foco E estamos de foco em você liv теam e ataboc Welter e ataboc e ataboc e ataboc alaboc e ataboc Alce, alce, alce Alce, alce, alce Alce, alce, alce Obrigado.